Olá, está começando ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, mais um Estação Cultura. No programa desta quarta-feira, a gente conversa com o presidente da Fundação Teatro São Pedro, Antônio Rofel, sobre esse símbolo da arte que comemora 160 anos. E está com uma programação paralela à Feira do Livro. E vamos continuar falando de teatro com o grupo brasiliense, o Grupa Ação Teatral Amacaca, que se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre. A música de hoje é com o Johan Alex de Souza, compositor, que tem uma ligação também muito forte com o teatro. E a gente inicia conversando sobre o Teatro São Pedro com o Antônio Rofel, que já está aqui ao meu lado. Ele que é presidente da Fundação Teatro São Pedro. Bem-vindo à Estação Cultura. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Teatro São Pedro completando 160 anos de resistência. É, formalmente é a data do 29 de junho, né? Não só é o padroeiro, mas foi a data escolhida de 1858. Mas, na verdade, a gente tomou a decisão de fazer festividades ao longo do ano todo. Aliás, uma decisão foi tomada até antes da minha chegada ao teatro, porque o Dilmar Messias, que é o nosso diretor de programação, ele que montou, fez um esforço todo enorme no ano passado para montar uma programação a maior possível, de excelente qualidade, para exatamente fazer essas festividades. Depois, a gente, evidentemente, deu uma incrementada a mais. E eu acho que foi importante uma coisa que a gente tomou como uma linha de trabalho, que é atuar em conjunto com outras instituições, né? Então, nós trabalhamos junto com o SESC, que faz o palco giratório, nós trabalhamos junto com a Prefeitura, que faz o Porto Alegre em cena. E, nesse momento, estamos trabalhando junto com a Câmara Rio Grandense do Livro, né? Que responde pela Feira do Livro. E daí fizemos uma série de palestras que o professor Sérgio Gonzaga está coordenando, né? Estamos fazendo lá numa das nossas salas. Agora temos amanhã as oficinas dramáticas, né? Já, já vamos falar mais sobre essa programação paralela aí da Feira do Livro? Deixa eu completar. Diga. E temos um espetáculo de encerramento em dezembro, ainda estamos definindo a dama, vai ser aí por 16, 17, 18 de dezembro, vai encerrar a temporada, e que vai ser um espetáculo surpresa que a gente está ainda negociando para encerrar com gala, digamos assim, o ano dos 160. A comemoração dos 160 anos. O Teatro São Pedro, que já passou por muitos altos e baixos, teve um período que passou fechado, interditado por questões de segurança. Depois, com a colaboração importantíssima da dona Eva Soffer, conseguiu aí se reestruturar, ela que comandou as obras de reforma. E agora, projeto multipalco, que ainda não chegou ao fim. Quais são os próximos passos? Também foi a dona Eva que idealizou o projeto, começou aí por 2003. E agora, digamos assim, o essencial do projeto multipalco é que está pronto. Muita gente não conhece, porque é uma construção que, ao contrário do teatro, que é para cima do solo, o multipalco, a parte dele é subterrâneo. É um prédio de sete pisos, a maior parte deles subterrâneo. Nós agora estamos atacando aquilo que é mais viável, que é a finalização do chamado teatro oficina, o teatro experimental, que é uma sala um pouco menor. Como diz o nome, é uma sala para teatro experimental. Então, nós estamos agora fechando uma série de negociações. Temos um processo encaminhado no Ministério da Cultura, quando o ministro Sala Leitano esteve aqui na primeira vez nesse ano, em maio. Nós conseguimos fazer uma boa negociação. Estamos finalizando o processo. Já estamos na Caixa Federal aqui, cumprindo aquelas partes burocráticas que todos temos que fazer para liberar o dinheiro. São 250 mil, mais uma contrapartida nossa. É um investimento de 300 e poucos mil reais. Nós vamos comprar o piso do teatro. É um piso interiço, porque você pode usar toda a sala em qualquer circunstância, em qualquer espaço. Então, tem que fazer um piso integral. Custa caro, é matéria madeira especial, é uma madeira toda flexível. Então, vamos comprar o piso. E na semana que vem, estamos marcando a data, provavelmente no dia 22, teremos um ato formal de assinatura de um convênio com a Unimed. A Unimed Federação. O sistema Unimed contou. Vai entrar a Unimed Federação, vai entrar a produtora de remédios. Nós vamos receber algum dinheiro cash, algum dinheiro em dinheiro, vivo, como patrocínio. E depois eles vão fazer um projeto LIC. Então, nós vamos poder financiar ao longo do ano que vem. Eu imagino que até junho a gente consegue entregar a sala do Teatro Oficina. Investir não apenas nas apresentações, mas também na formação. Na verdade, a gente tem que atacar em três lados, que é a atividade em geral, as atividades, a programação, a manutenção do teatro, porque o sim, só usar o teatro, a poltrona gasta. Você troca o tecido, nós trocamos agora 20 poltronas, os tecidos todos, 20 poltronas. Porque você senta, levanta, senta, levanta, o tecido desgasta. Não adianta, né? E tem o ar-condicionado, temos que mexer. Então, você tem que fazer. E depois as horas. Então, são três frentes de trabalho. Bom, mas a gente falou, antecipou um pouquinho no início da entrevista, a programação paralela da Feira do Livro, que esse ano veio com mais força, né? Até o fim de semana, quando termina a Feira do Livro, tem bastante atividade prevista também. Muito, muito. Quais são elas? Na verdade, um pouco foi a necessidade da própria Câmara Rio-Gradense do Livro de buscar mais espaços para fazer essas programações. De outro lado, o fato de que eu já fui patrono da Feira do Livro e acho que, sim, o teatro, na verdade, tem um compromisso com a Feira do Livro. E eu, obviamente, por estar dirigindo o teatro junto com o Gilmar e o Gusmão. Então, nós temos uma programação. São 22 palestras que o Sr. Sérgio Gonzaga está coordenando sobre livros que já foram muito lidos, que hoje são um pouco esquecidos. Eu próprio falei sobre o Karl May, que é um autor alemão de romance de aventura, que eu lia quando tinha meus 10, 12 anos. Certamente, todo mundo que está nessa idade dos 60 anos foi leitor do Karl May. Nós temos uma série de oficinas de dramaturgia e de teatro. Amanhã, depois da manhã, eu faço, inclusive, uma oficina de crítica teatral. E, no domingo, nós temos leituras dramáticas de um outro projeto que também a gente juntou. A editora da PUC está lançando 13 volumes com peças de 13 dramaturgas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. É uma coisa fantástica. Elas são um grupo já organizado, são um grupo das dramaturgas. E eu, quando assisti uns debates com elas, eu conversei lá com o pessoal da editora, eu sou professor da PUC, o pessoal gostou da ideia, nós montamos os 13 volumes. Então, vai haver leituras dramáticas no sábado, no domingo de tarde, na sala de música do teatro. E, no sábado, à tardinha, 19 horas, eu creio, o lançamento coletivo lá no Memorial do Grande do Sul. Eu acho que essa é uma integração muito bacana, interessa porque, em primeiro lugar, o teatro tem espaço. O complexo todo com o multipalco tem espaço. Nós temos que usar espaço, temos que colocar à disposição do público esse espaço. E, em segundo lugar, usando esses espaços, muita gente que não conhece tais espaços vai lá conhecer e sai encantado. E isso é uma boa propaganda para a gente e uma disponibilidade maior do pessoal ajudar, investir, apoiar as obras que a gente tem que fazer. Bom, parabéns pela iniciativa, então. Reforçando, até domingo tem essa programação paralela do Teatro São Pedro, na Feira do Livro de Porto Alegre. E a sua oficina de crítica teatral vai ser nos dias 15 e 16, amanhã e depois de amanhã, das 10h ao meio-dia. Exatamente. Muito obrigada pela presença. Até mais. E como eu falei lá no início do programa, o Johan Alex de Souza tem uma ligação muito forte com o teatro, mais especificamente com a tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês. Eles são parceiros de longa data. Em 2007, o Johan ganhou o prêmio Shell de Teatro de São Paulo de melhor música pelo espetáculo Cassandra em Process. E o Johan participa do Estação de Hoje, acompanhado pela Leonor Mello, Rodrigo Carraro e também o Vinícius do Canto, que tocam pra gente agora. Em Porto Alegre, meu canto de mundo em julho não é verão E os pitas da minha cidade passeiam na redenção E vão batucando sem parar Lupicínio, jibas, jibas Que nada mais vá pro inferno aqui Tem muito samba me aquecendo Inverno, pampeano Tudo é nosso, prenda minha Malão, buchacarira, china, rita e queixeirinha De noite as ondas curtas Vem a voz de um baixador E a girada cobreu de branco a estátua Do lançador anunciando a primavera outra vez Oi, nós aqui E os pitas da minha cidade passeiam No Iapê, um Onde nasceu Elis Regina Naquele tempo do Julinho Meu samba é do crioulo doido Tem corpo santo pra tá com Dorinho Eu sei que talvez já se tenha perdido A nossa tal revolução Mesmo assim os pitas da minha cidade propõem Até Milong e Baião Assim minha paixão pela cidade é musical Quem canta sua aldeia é mais e mais universal Respiro as mal-faladas e as democráticas esquinas E sopro tudo isso pela chamina da usina A sua orião 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 E seguindo nesse clima de música e teatro, vamos falar da programação de artes cênicas aqui do estado. O Perata é um espetáculo que reúne as obras Punaré e Baraúna e ensaio geral do diretor uruguaio Hugo Rodas. A montagem, que estará em cartaz no Centro Cultural Santa Casa, é da agrupação teatral Amacaca, de Brasília, que vem a Porto Alegre pela primeira vez. E eu converso agora com o diretor Hugo Rodas e também com a atriz Rosana Viegas, que participa do espetáculo. Obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Bom, para começar, eu gostaria que vocês apresentassem um pouquinho o que é essa agrupação teatral Amacaca, lá de Brasília, que funciona como uma espécie de orquestra de atores, é isso? Sim, os atores cantam, tocam e atuam, né? Claro. E ela é oriunda da UNB, né? Nós somos filhos do UNB, minha geração e outras gerações, discípulos de Hugo Rodas, que é o mestre dos mestres do teatro lá em Brasília, que foi mestre dos nossos professores. Então, já são umas três gerações aí de atores formados por ele. E o ato agora está nessa mistura de eu, que sou uma das mais antigas do grupo, que eu estou com o Hugo desde o ano 2000, e com a Márcia Duarte também, que é a professora da gente, mas não está nessa viagem, e com outros atores mais novos. Primeira vez em Porto Alegre desse grupo com esse nome, mas não é outra vez de vocês. Essa primeira vez que eu vim para Porto Alegre foi com a Doroteia no Teatro de Arame, quando a gente ganhou o Prêmio Checo com os irmãos Guimarães. Essa foi a primeira. Depois fizemos palco giratório com Arlequim, Rosa Negra, que era sobre a obra de Guimarães Rosa, em Teatro Sina. E dessa vez, então, vem com essa apresentação operata, que reúne dois atos. Primeiro, Punaré e Baraúna. O que a gente vai ver nesse ato? Olha, na realidade, foram dois espectáculos que juntamos. O primeiro é sobre uma obra de Bernardo Pericaz, um autor nosso, que mora em São Paulo, que é uma pessoa que ganhou vários prêmios. A gente está até com algumas imagens para ilustrar um pouquinho desse trabalho. Ah, é sobre um triângulo amoroso, né? É sobre um trio amoroso. O próprio Punaré e Baraúna são dois atos pequenos entre eles. Uma é a visão de Punaré e a outra é a visão de Baraúna sobre o mesmo fato. E se passa no sertão. Se passa no sertão. E é o que chamamos de primeiro ato de terra. O segundo ato vendria a ser o mar, que é onde eles querem ir. Aí o segundo ato, que a gente vai mostrar imagens em seguida também, ensaio geral. Ensaio geral. É um ensaio geral de teatro? Não. É mais ou menos, né? Não, é um ensaio geral. É dizer, a concepção foi como se fosse um ensaio geral. É dizer, sobre um ensaio geral sobre a peça que estávamos fazendo. É que reúne textos de várias pessoas. Hilda Hills, Drummond, Chaplin. São vários monólogos que foram escolhidos por os próprios atores. É um espetáculo que fala sobre o amor, né? Essencialmente fala sobre o amor. E é um espetáculo que reúne sobre o amor em todos os sentidos. O amor à humanidade, o amor em si mesmo. Mas é um espetáculo que reúne tudo aquilo que a gente vem trabalhando desde os anos 60. Que é música, dança e teatro. Por que você diz que a sua obra é para ver com olhos, mas também com sentidos? Enfim, olhos e sentidos juntos. Bom, porque... É dizer, eu acho que uma das finalidades é trabalhar a imagem dentro disso, né? E como isso, neste momento que é tão importante isso. A imagem que é uma coisa que cada dia ocupa mais lugar, e até perigosamente cada dia ocupa mais lugar, né? Então, como ela realmente justifica o fato de estar fazendo algo. Que não seja só olhar, sino que seja sentir o que você está olhando. Que eu acho que é uma coisa muito mais importante. Realmente. E, Rosana, para você como atriz, é atriz e ao mesmo tempo brincando aí com a música, porque tem que saber tocar algum instrumento, né? Para entrar. Qual é a vantagem de aliar essas duas artes no palco? É você cada vez mais se provocar, né? Ter mais desafios. Eu, quando comecei a trabalhar com o Hugo, eu não cantava nada, mas eu escrevia também, né? Ele faz o que a gente tem que se... Se multiplicar. E não se deter. Não se deter. Se preocupar por se aperfeccionar, é dizer, por tocar um instrumento, e não simplesmente quando você pide, traz um instrumento, pega a latinha, a cerveza, como sempre, põe três pedrinhas e vem. Não. É dizer, temos pessoas que aprenderam a tocar violino, foram aperfeccionando-se no violão, as pessoas começamos a trabalhar com preparação de voz, e dizer, uma das primeiras reações que tive com a arte foi o piano. Eu estudei piano desde os seis anos até os 18. Então é o gosto que veio das experiências pessoais. A primeira entrada com o mundo das artes foi com a música, né? Então ela prevalece sempre, é o meu trabalho. Mas o teatro também, a palavra é muito musical, né? Também aprendi muito com o Hugo isso. Às vezes um texto, ele tem toda uma musicalidade, que te provoca alguma coisa. Às vezes não, sempre. É sempre. Que provoca alguma sensação na plateia. Então, se você está aberto a todos os sentidos, e a musicalidade da sua voz, do tom, com aquela voz que você vai colocar, você também está fazendo música, acredito. Muito bem. E para quem quer conferir, então, esse trabalho, essa mistura de música com teatro no palco, é de sexta a domingo, às 20 horas, 8 horas da noite, Operata, lá no Centro Cultural Santa Casa, que fica na Avenida Independência 75. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Por favor, não vão se defraudar. As pessoas que ficam e não vão para o litoral, por favor. Quem ficar em Porto Alegre, vai lá conferir. Obrigada, mais uma vez. Obrigada a você. Bom, e do teatro, a gente vai passar agora as artes plásticas, que podem dar um novo significado a objetos comuns. No Museu de Arte Contemporânea da Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, uma exposição de Helena Dávila apresenta um olhar diferente sobre tapetes e capachos. As cores vibrantes com sensações propostas a partir de tapetes, capachos, flores e colagens. A obra pictórica de Helena Dávila em territórios adulterados expressa, através desses códigos, relações da vida e da morte. Eu não trabalho morte como uma coisa feia, trabalho como sagrado, não trabalho como profanação, nada. Eu trabalho porque eu acho bonito. E flor vem muito de transformar o significado, por isso territórios adulterados. Eu transformo o território, que é o tapete, que são os capachos, transformo e coloco eles como uma tela. É simplesmente o meio que é diferente, mas estou questionando. Paralelo à sua atividade principal, a pintura, a artista pesquisa há mais de uma década novos suportes. E os trabalhos se complementam. Eu, quando fazia, eu até as composições, eu estava lá pintando. Eu fazia da mesma forma como que eu pintava. Era tudo assim, aqui tem que balancear aqui, a cor aqui, aqui para frente, aqui está pesado. E em alguns eu coloquei spray, naquele ali eu coloquei a tinta, spray em cima e retirei. No outro eu coloquei em cima a tinta e deixei. Então tem vários processos, cada um tem uma história, tanto de técnica quanto de conceito. As obras estão em visitação no Museu de Arte Contemporânea, no sexto andar da Casa de Cultura Mário Quintana. Aqui eu vejo as crianças interagindo muito e isso me agrada muito. Eles tocam, eles querem saber, eles não perguntam o que é, eles perguntam, é um amor. Eles perguntam do que é feito e querem tocar, porque eles têm os códigos para acessar. Estou pretendendo levar essa pesquisa forrando salas, fazendo paredes com iluminação, com outras coisas, mais interativa ainda. E uma dica para o fim de semana, a Orquestra de Câmara da UBRA se apresenta neste domingo a partir das 7 horas da noite. O concerto acontece na Associação Leopoldina Juvenil e tem obras de Mahler, Debussy e vários autores brasileiros. A regência é de Tiago Flores. Agora a estação faz um breve intervalo, mas voltamos em instantes. Fica com a gente. Todo dia, ela de vigia, filma com seu próprio olhão. E esse filme, não sei se é suspense, romance ou drama intimista. Mas ele não é tímido, nem artista, apenas contrabaixista. E a vizinha cineasta, ou bingitimba no olhar, foi herde algum documentário, com sua íris de Godard. E ele fingindo de ator, vai exercendo tal papel. Mas o seu baixo não disfarça, e vai tocando lá no céu. Sétimo, oitavo, nono, décimo segundo anda. Janela indiscreta, fazendo fita, vem até o meu lar. Entre e sente por favor, e não repare a bagunça. Se você aceitar comigo aqui pousar, eu penso em fazer seu retrato com a clave de farra. E fumando, enquanto debruçada na janela, ela, toda vestida de preto, conta que era crente e que gosta de ler Sidney Sheldon. E ele, afinando seu instrumento, pensa em descortinar logo o outro lado da meia-noite. Mas a revolução sexual é tardia, e maio de 68 se instala de vez, quebrando as vidraças das salas de exibição pornô da sua cabeça confusa, sedenta por emoções baratas. Tentada que tenta de lá, mas nada, nada de afinar. Todo esse diapazão assim, o baixo então vira flautinho. Isso nunca me aconteceu antes, não conseguia afinar o meu instrumento. A culpa é do Sidney Sheldon. Tá aí a música do Johan Alex de Souza. Que bom receber vocês aqui. Vou lhe pedir a gentileza de apresentar os amigos que estão participando da apresentação hoje. Boa tarde. É sempre bom estar aqui, divulgando o nosso trabalho nessa TV pública do Rio Grande do Sul. Então eu tenho aqui um grupo de músicos que está trabalhando comigo no projeto de noites autorais, que é a Leonor Melo na voz e nos vocais, o Vinícius do Canto no trompete e o Rodrigo Carraro na flauta. Você que já gravou dois discos agora está compondo bastante também. Esse projeto autoral, ele tem vários convidados. Como é que funciona? É assim, a gente está com uma parceria com o Clube de Cultura, que fica ali no Bonfim, na rua Ramiro Barcelos. Já aconteceram duas edições, a primeira e a segunda. É uma situação que eu convido outros compositores para fazer determinadas parcerias, especialmente para o evento. Então o público, isso é divulgado, o público quando vai assistir, ele vai ver que tem canções que foram feitas especialmente para aquele evento ali. Então a gente dá esse nome de noite autoral. Já aconteceu no dia 30 de abril, agora no dia 10 de novembro, há pouco tempo atrás. E no futuro a gente vai fazer alguma outra ainda, que não tem a data certa, mas a gente vem aqui divulgar. Certo. Tem uma temática? Quais são os assuntos escolhidos? Depende do que é requisitado? É a temática livre. Talvez a temática atual das coisas que estão ocorrendo e dos músicos próximos. Eu tenho essa trajetória aqui no Rio Grande do Sul e tal. Pode ocorrer de se conhecer algum compositor de fora e nada impede e tal. Mas é um trabalho que vai fluindo de parcerias e de canções feitas especialmente para aquela situação ali. Como se fosse um festival, só que sem competição. Só uma parceria, uma grande parceria entre amigos. Muito bem, obrigada pela presença mais uma vez. Parabéns, voltem aí a divulgar. E hoje a gente vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira, a partir das duas horas da tarde. A todos eu desejo um ótimo feriadão. Fique agora com mais uma música do Johan Alex de Souza. Até mais. Dá-me sua força, dá-me sua luz. Ou guia-me a guitarra enquanto toco este cruz. Seja São Jorge, seja Ogum. Cristian Marques, mundo aparecido Ogum. Algum suspiro vindo de Deus. Alguma voz de dentro se estivermos a Deus. Dá-me sua força, dá-me sua luz. Ou guia-me a guitarra enquanto toco este cruz. Seja São Jorge, seja Ogum. Cristian Marques, mundo aparecido Ogum. Algum suspiro vindo de Deus. Alguma voz de dentro se estivermos a Deus. Cai nesse dão da estrada, te acruzilhada. E ilumine meus caminhos. Pra decidir o certo, com você pro pé. Nunca me sentir sozinho. Em nome do sol, da lua e da terra. Amém.